Acha o seu pé Lugado é para o seu, meu amor Acha o seu pé Lugado é para o seu, meu amor Acha o seu pé Não é o que você Não é o que você A gente não tem Atya utinida nejebetia usi Atya utinida nejebetia usi Ata usi Atya utinida nejebetia oferi Atya utinida nejebetia oferi Mami anga osmo muka bawa benena hoko Mami anga osmo muka bawa benena hoko Mami anga osmo muka bawa benena hoko Mapa mabepa, apena usou chauyam Ope sere ue, ope sere ue A tine ya odia, ena okron Mapa mabepa, apena usou chauyam E mame ame, la on suron E mame ame, la on flare A tine ya odia, ena okron Mapa mabepa, apena usou chauyam A tine ya odia, ena okron Mapa mabepa, apena usou chauyam A tine ya odia, ena okron Mapa mabepa, apena usou chauyam A tine ya odia, ena okron Mapa mabepa, apena usou chauyam Mapa mabepa, apena usou chauyam A tine ya odia, ena okron Mapa mabepa, apena usou chauyam A tine ya odia, ena okron Mapa mabepa, apena usou chauyam Ope serewe, ope serewe, atina da wabem, enna okron, mapa mabempa, apena usun, chauyem Ope serewe, ope serewe, atina yaudia, enna okron, mapa mabempa, apena usun, chauyem Ope serewe, ope serewe, atina da wabempa, apena usun, chauyem Ope serewe, ope serewe, atina da wabempa, apena usun, chauyem 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 Ope serewe, atina da wabempa, apena usun